Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas e se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades temos vídeos diários, tu por lojas diferentes para comparação de preços se gostar do vídeo deixa seu like, eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal sejam sempre muito bem-vindos encontrei conjunto de buli térmico de 700ml mais pote de 480ml San Remo por R$ 68,00 ou em 6 de R$ 11,33 conjunto de panelas antiaderente Turin são 10 peças da Tramontina R$ 260,10 uma vez no cartão o R$ 289,00 em 12 de R$ 24,08 uma petisqueira em cerâmica R$ 39,90 ou em 4 de R$ 9,97 aspirador de pó aspirador de pó Filco, esse é Turbo 2 em 1 de 1.000 watts R$ 161,99 uma vez no cartão o R$ 179,99 em 12 de R$ 14,99 aparelho de jantar e chá são 30 peças mais uma tigela de 600ml R$ 289,90 uma vez no cartão ou R$ 341,06 em 12 de R$ 28,42 vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires jogo de churrasco e inox 12 peças Jumbo da Tramontina R$ 109,99 ou em 11 de R$ 9,99 aparador para sala esse é buffet de 3 portas modelo Retro R$ 342,01 com desconto R$ 290,70 ou parcelado em 12 de 24 e 22 lembrando que no site das lojas americanas grande móveis, eletros, panelas e muito mais escorredor de pratos retrátil azul R$ 59,99 ou em 6 de R$ 9,99 e ele é da Eurohome jogo de talheres ou a 24 peças R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99 kit com 3 utensílios de silicone vem o pincel, a espátula e a colher R$ 26,31 uma vez no cartão ou em 3 de R$ 9,96 tábua de vidro para corte de 30 cm e em 3 de R$ 9,99 ou em 4 de R$ 10,37 gostou do vídeo? inscreva-se para acompanhar e se gosta desse tipo de pesquisa gosta de achadinhos clique aí no like Mop spray Mop spray ele é rodo esfregão com reservatório de 400 ml da Flashlimp base giratória de 180 graus R$ 71,91 uma vez no cartão ou em 8 de R$ 9,98 chaleira Roma da Abrinox 2,7 litros com apito R$ 119,30 ou em 12 de R$ 9,94 lembrando que é uma das sugestões deixadas aqui nos comentários eu agradeço aos inscritos e a todos que participam jogo de panelas antiaderente em poá 3 peças esse é no cinza da La Cuisine R$ 199,99 ou em 12 de R$ 16,66 cadeira de escritório com base cromada R$ 232,31 uma vez no cartão ou em 12 de R$ 23,32 se não é essa cadeira ou esse produto que você procura deixa nos comentários que eu pesquise e compartilho no próximo aparelho de jantar Alianza Paris 24 peças R$ 269,10 uma vez no cartão ou R$ 299,12 de R$ 24,91 gente vem tratos rasos fundos de sobremesa xícaras e uma bol descanso para a travessa de silicone R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99 botão dobrável de espuma solteiro R$ 169,90 ou em 12 de R$ 14,15 e deixa pra mim nos comentários de qual cidade você nos assiste se tem na sua cidade a loja americana ou se pesquisa preços pra comprar no site assim eu compartilho mais vídeos pra vocês e também tour na loja americana Bebedor Electrolux Bivolt R$ 422,99 uma vez no cartão ou R$ 469,99 em 12 de R$ 39,16 Cozinha completa de canto reto uma Deza Emily essa com armário balcão 15 portas e uma gaveta R$ 2.059,11 uma vez no cartão ou em 12 de R$ 233,99 pra quem não sabe no site das lojas americanas Vende Móveis Caixa Organizadora Ratan Empilhável de 3 litros R$ 19,99 ou em duas de R$ 9,99 Forno elétrico 2 em 1 ele é de 12 litros É forno mais torradeira R$ 559,90 ou em 12 de R$ 46,65 Gostou do vídeo? Inscreva-se pra acompanhar o canal Jogo de panelas Tramontina Esse é o Brava Ascenox Acabamento efeito amadeirado 4 peças Mais pegador de massa R$ 529,90 uma vez no cartão ou R$ 623,42 em 12 de R$ 51,95 Mop giratório capacidade para 8 litros R$ 79,95 ou em 8 de R$ 9,99 Cafeteiro Expresso Ar no Doce Gusto é a Mini Mi essa é em vermelho com preto R$ 571,12 uma vez no cartão ou R$ 713,90 em 12 de R$ 59,49 Kit com duas mesas de cabeceira modelo Retro R$ 382,49 uma vez no cartão ou R$ 449,99 em 12 de R$ 37,49 uma almofada em Poá encontrei nessas três cores de R$ 44,89 por R$ 35,01 ou em 3 de R$ 11,67 Cabeceira Paris Casal Corino Beige R$ 149,00 ou em 12 de R$ 12,41 Jogo de panelas Brinox Granada 5 peças revestimento cerâmico em indução R$ 422,91 uma vez no cartão ou R$ 469,90 em 12 de R$ 39,15 Pretadeira Senhora Airfryer Mondial Grande Família de 5,5 litros com timer R$ 521,09 uma vez no cartão ou R$ 578,99 em 12 de R$ 48,24 Lavadora de roupas Electrolux automática dispenser autolimpante cesto de noques 12 quilos R$ 1.589,55 uma vez no cartão ou em 12 de R$ 155,83 Kit Cadence Fritadeira e liquidificador R$ 674,82 uma vez no cartão ou R$ 749,80 em 12 de R$ 62,48 Lavadora tanquinho semiautomática 3 quilos R$ 431,10 por R$ 339,90 ou em 12 de R$ 28,32 Zogo de panelas Oxford em cerâmica esse é o Línea da cor Rosé de 4 peças R$ 499,99 ou em 10 de R$ 49,99 tem também no preto no azul e no amarelo Kit Cabeceira Rio com calçadeira com calçadeira Veneza Casal Suede Rosé R$ 762,60 uma vez no cartão ou R$ 820,00 em 12 de R$ 68,33 Panela de pressão em alumínio polida 4,5 litros com visor MTA R$ 99,99 ou em 10 de R$ 9,99 Secador Typhi com difusor R$ 285,00 ou em 12 de R$ 23,75 Escova secadora Black House Mondial R$ 144,49 uma vez no cartão ou R$ 169,99 em 12 de R$ 14,16 Panela Air Fry de pressão essa é da Mideia R$ 1481,88 uma vez no cartão ou R$ 1559,88 em 12 de R$ 129,99 é uma das novidades da Mideia compartilhando aqui com vocês pois tinha sugestão nos comentários vou continuar pesquisando achando mais barato compartilho ou quando ela estiver em oferta botão dobrável solteiro R$ 139,90 ou em 12 de R$ 11,65 climatizador de ar portátil 4 em 1 Mondial R$ 489,90 ou em 12 de R$ 40,82 escova rotativa Filco R$ 299,90 ou em 12 de R$ 24,99 cooktop Filco 5 bocas Bivolt R$ 489,99 ou em 12 de R$ 40,83 panela elétrica chefe da Electrolux prepara até 10 xícaras ela não é Bivolt mas é vendida no R$ 110 e no R$ 220 R$ 419,99 ou em 12 de R$ 34,99 cozinha Gold Helmo R$ 567,30 uma vez no cartão ou em 12 de R$ 50,83 panela de pressão rochedo Clips em alumínio 4,5 litros R$ 269,00 ou em 12 de R$ 22,41 Jogo de facas 9 peças Tramontina Plenos R$ 49,00 ou em 4 de R$ 12,25 Está gostando da pesquisa? inscreva-se para acompanhar clique aí no gostei assentendo que vocês gostam e compartilhe mais vídeos Cozenta Tiaia Luce com armários aéreos balcão duas gavetas oito portas e três portas é de vidro gente é em aço R$ 945,14 uma vez no cartão ou em 12 de R$ 91,58 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado se gostou inscreva-se no canal para acompanhar gosta de pesquisar preços gosta de achadinhos deixa aí seu like clicando no gostei entendo que vocês gostam e compartilham mais meu muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo